Chuchu cremoso! Até quem não gosta de chuchu vai se surpreender com essa receita! Para dar início a essa receita, você vai precisar de dois chuchus grandes. Comece retirando as pontinhas do chuchu. Parta o chuchu ao meio e retire todo esse miolo branco. Para você que gosta de cozinhar em casa e gosta de aprender novas receitas, então se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar várias receitas fáceis e práticas e muito gostosas. Depois de ter retirado todo o miolo, corte o chuchu em cubinhos. Eu vou utilizar o meu chuchu com casca mesmo. Essa receita é simples e muito gostosa. Depois de ter cortado o chuchu, passe uma água e escorra. Em seguida, coloque um fio de azeite na panela bem generoso. Coloque meia cebola picada e deixe dar uma fritada. Coloque também meia colher de sopa de alho amassado. Deixe o alho e a cebola fritar até que comece a dourar. Agora, acrescente o chuchu picadinho com casca, lavado e escorrido. Agora, para temperar o chuchu, coloque uma colher de chá de sal, uma colher de chá de colorau, uma colher de chá de açafrão e pimenta do reino a gosto. É só misturar bem. Não vamos colocar água para cozinhar o chuchu. Coloque em fogo baixo e tampe. Enquanto isso, você vai precisar de 300 ml de leite e uma colher de sopa de amido. Misture bem. Depois do chuchu cozido, coloque o leite e misture sempre. Até que engrosse. Em seguida, acrescente meia caixinha de creme de leite e meia xícara de queijo ralado de sua preferência e salsa desidratada a gosto. É só misturar tudo muito bem e passar para uma travessa. Olha como que ficou super cremoso! E para você que acha que chuchu não tem gosto, essa receita vai te surpreender! Faça essa receita aí na sua casa e depois volte aqui e me diga o que você achou! Um forte abraço e até o próximo vídeo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto